Você não deve ficar preso no que passou, você não deve olhar pra trás do que você perdeu, um negócio, um cliente, eu perdi, mas Deus vai me dar outro melhor, melhor do que esse tem Deus pra me dar. Você tem que aprender a olhar pra frente. Quando você perder qualquer coisa, saiba que Deus vai te dar melhor. Você vai encontrar dificuldades pela frente, mas Deus te deu a fé pra você combater as suas dificuldades, não foi pra você parar. Ninguém pode te influenciar, ninguém pode tirar as coisas que estão dentro de você, ninguém, você não tem que ouvir ninguém, não tem palavra de marido, de pai, de mãe, de filho, de filha, não tem ninguém. Te tire de dentro de você a palavra da fé, não pode. Se houver dúvidas dentro de você, se você for uma pessoa medrosa, você vai ser uma pessoa fraca e qualquer ventinho vai trazer uma pneumonia espiritual pra você. Você pode ser visto como um derrotado, mas dentro de você tem uma certeza, ela te empurra pra frente, ela te impulsiona pra frente, ela te joga pra frente. Ela não deixa você ter medo da situação e você arrebenta por causa dessa fome. Quando você confia em Deus, você tem paz. Essa inquietação, esse medo, esse desespero, é porque não tá havendo confiança. Porque se tem confiança em Deus, na hora você tem paz. Quando você está conectado com Deus, você é forte. Você tem uma energia, você tem uma força, você não para. Cuidado com Deus. Com Deus eu posso estar enfrentando o que for, eu falo, eu vou vencer. Se você é uma pessoa determinada, se você é uma pessoa que deu espírito de vencedor, quanto mais pior, mais você insiste. Cuidado com as palavras que falam pra você. Você tem que dar ouvidos à palavra da fé. Você não tem que dar ouvidos à palavra de dúvida, vinha de quem vinha. Porque se você está no meio de um tufão, você não pode contar com a ajuda humana. Se você está no meio de um tufão, você não pode contar com sua família. Se você está no meio de um tufão, você tem que confiar em Deus. Deus que te chamou. Ele te escolheu e Ele te chamou. E depois que Deus escolhe e Deus chama, Deus prova. Você sabe que se você pensar fraco, suas atitudes vão ser fracas. Se você pensar forte, as suas atitudes vão ser fortes. A sua vida é resultado do que você pensa.